Olá, bom dia, meu nome é Marcos Ripper do site Guia da Edição. Hoje eu vou demonstrar como fazer um gráfico de dólar, um gráfico de movimentação de dólar, onde nós vamos mudar a descrição dos acontecimentos que aconteceram no histórico ali, né? E também o título do gráfico. Então, ele tem uma movimentação dos dados ainda, ele vai mostrar os dados do gráfico ali aumentando e diminuindo. Então, aqui o gráfico, olha. E clicamos aqui, nota que ele vai mudando aqui em cima. E aqui também ele vai mudando a movimentação do dólar. Olha, esse histórico então do dólar. E aqui embaixo eu coloquei também um histórico para saber o que aconteceu nesse caso. Por exemplo, aqui, bolsa sobe 16,97 em março, maior valorização mensal desde outubro de 2012. Dólar cai 10%. E assim por diante, olha. Cada vez que a gente vai movimentando o gráfico ele vai ficando maior, vai mudando aqui em cima. E mudando aqui também o nosso histórico. Você vai mudando até o final. Então, nós vamos aprender a trabalhar com essa barra de rolagem no gráfico. Mostrar também como fazer essa mudança de histórico aqui em cima e também o histórico aqui embaixo. Ok? Então, vamos a nossa aula de hoje. Então, vamos criar o nosso gráfico. A primeira parte tem uma planilha aqui em branco. Nós vamos criar três planilhas para ele. Três planilhas para a nossa pasta de trabalho. A primeira nós vamos chamar ela de base, que é onde nós vamos guardar nossos dados. A segunda, os cálculos. E a terceira nós vamos chamar de camada de apresentação. Você pode chamar como dashboard ou como você quiser. Eu já tinha explicado em outro vídeo sobre essas três camadas, então eu não vou entrar no assunto. Na base, se você quiser ver esse vídeo, é muito bom também. É um vídeo sobre o treinamento, como criar um dashboard da votação, que foi feito do impeachment. Então, eu usei aquela base de dados. É bem interessante. Vale a pena. É um vídeo de quase uma hora de treinamento gratuito. Então, aqui. Nós vamos copiar aqui essa base de dados. Primeiro que eu tenho. As dados que eu tenho aqui. Então, nós temos aqui. Na coluna A, nós temos a data da movimentação. Na segunda, nós temos o valor que movimentou o dólar. E na terceira, algumas notícias aleatórias que eu peguei de acordo com a data. Eu peguei em alguns sites aleatoriamente. Então, essa é a nossa base de dados, da onde a gente vai buscar a nossa informação para criar o nosso gráfico. Tá. E agora, na camada de cálculos. Na camada de cálculos, nós vamos aqui na coluna E. Nós vamos digitar a seguinte fórmula. Que é igual a C. Linha. Abri para a inter... Fecha. Menor ou igual. Aqui. Cálculos A1. Que é esse caso aqui. Então, base B1. Se não usar. Então, por que isso? Do jeito que eu vou mudando aqui, ele vai mudando ali. Hoje eu vou explicar esse cálculo para vocês. E aqui nós vamos mudar as tarefas para baixo. Então, vamos travar aqui o A1. Vamos analisar aqui. São 40 linhas, tá? Então, vamos analisar até a célula número 40. Essa vai ser a nossa base, onde ele vai movimentar os dados. Vai ser explicado depois, na medida que eu vou fazendo, tá? Então, como é que funciona? A medida que eu vou mudando esse número da célula A1, ele vai mostrando as linhas aqui. Então, eu tenho 1, tenho 2, tenho 5, tenho 10, certo? E essa base aqui vai ser a nossa base para o nosso gráfico. Então, o nosso objetivo aqui é mudar e ir mudando esse aqui no momento. Tá? Que fórmula que a gente usou? Então, fórmula C, né? Quem não está habituado com a função C, mas... Nosso curso de Excel avançado explica bem aqui. Eu tenho, inclusive, um encadeado e de várias outras formas, né? Mas a função C, ela verifica. Se algum determinado critério, ele é verdadeiro, então ele faz... Ele retorna um valor. Não retorna o valor de uma fórmula. Se não, ele retorna outro. Então, o que ele está fazendo aqui é assim. Lin. A fórmula Lin, ela retorna o número da linha. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso, o número da linha aqui é 1. Aqui, nesse caso, é o número 2. E aqui é 3, é 4, 4, 5. Então, é isso que ele faz. Ele é simplesmente assim. Então, se a linha dessa célula aqui for menor ou igual que o valor que está na célula A1, então ele retorna o valor da base B1. Se não, ele retorna a zero. E aqui, ele verifica. O valor da linha, qual é a linha que eu estou? 2? Então, ele é o maior, o maior ou igual, o menor ou igual que o valor da célula A1? Ou é o menor ou igual, né? Não, não é. Então, ele retorna a zero. À medida que eu for mudando aqui, ele vai vendo que a linha se equivale a que a A, então ele vai aumentando o número de linhas ali. Certo? Então, essa é a primeira parte. É a daqui, a gente vai buscar os nossos dados. Só que isso aqui a gente já conseguiria fazer os dados. Conseguiria fazer o gráfico. Agora, a segunda parte. Na segunda parte, nós vamos fazer agora o cálculo. Na célula C, na célula C1, nós vamos botar o seguinte cálculo. C1, igual, desloc, base B1, C1, desculpa, C1, ponto e vírgula, em cálculos novamente, cálculos A1, menos 1, ponto e vírgula 0, ponto e vírgula 1, ponto e vírgula 1. Vou explicar isso também para vocês. Então, está retornando aqui, está retornando zero. Na medida que eu for mudando esse valor aqui, por exemplo, eu tenho na linha 4, eu tenho alguma informação. Então, quando eu digitar 4 aqui, ele vai mostrar aqui, bolsa sobe 19,16,97%. Como é que ele fez isso? A função desloc, ela desloca uma célula, desloca o conteúdo de uma célula, movimenta ela, a quantidade de linhas que você está definindo aqui. Não é nosso objetivo aqui explicar bem sobre a função desloc, então a gente não vai nem entrar muito no mérito. Mas com a função desloc, você vai poder movimentar uma célula, movimentar uma referência. Então, aqui ele está dizendo para movimentar a base C1, que é no caso essa célula aqui, C1. Ele fala para movimentar 4 células. E daí, ele vem aqui e retorna o histórico da movimentação daquela data. Continuando, então, a gente já tem dois dados aqui. Temos a nossa lista que nós vamos usar para criar o nosso gráfico e temos também já o nosso histórico. Agora, vamos fazer a outra parte da célula, que é o que vai aparecer em cima do... À medida que vai movimentando o gráfico, ele vai mudando lá o valor daquele dia. O valor da movimentação do dólar naquele dia. E bota a data também. Então, vamos fazer o seguinte. Igual, cotação do dólar em... Fecha aspas dúvidas. E texto desloc base A1. Base A1. Opa. Desculpa. Base A1. Ponto vírgula. Ponto vírgula. Cálculos. A1. Menos 1. Ponto vírgula a zero, ponto vírgula a 1, ponto vírgula a 1. Depois, vamos explicar isso aqui como funciona, tá? Por enquanto, só... Qual que é a mesma? Via dia, barra, mês, mês. Então, isso aqui ele já vai pegar e já vai retornar a cotação do dólar naquela data. Então, aqui, cotação do dólar em 31 do 3. Então, só essa parte aqui ele está dizendo... É um texto fixo, né? Então, texto fixo entre aspas duplas. E depois ele usa essa função texto. A função texto, ela serve para formatar dados. Ele está deslocando aqui os dados, né? Conforme aquela célula 4, ele está deslocando a célula 1 a quantidade de linhas que ele está falando aqui. Ele conta essas quatro linhas. E depois ele pega esse campo e formata no formato de dia a dia, mês a mês. Se não fizer essa formatação, ele vai ficar aquele número sequencial dos valores de datas. E agora, continuando, então. E comercial de novo. As aspas duplas. As aspas duplas. E texto. Texto. Desloc. Daí, de novo, a mesma coisa. Só que agora a gente vai usar para a célula E1. Como no nosso caso ele é praticamente igual, a gente pode copiar esses dados todos aqui. Até aqui. E nós só vamos mudar aqui a célula. No caso, nós vamos mudar para E1. E aqui o valor nós vamos formatar. No valor nós vamos formatá-lo assim. No valor, né? Aqui a célula, ponto, e a célula, zero, vírgula, um, dois, três, quatro. Certo? Eu vou mostrar aqui se tem mais alguma coisa para fechar, né? Deixa eu ver aqui. Acho que eu fechei errado aqui. Botei dois vezes logo, por isso que estava aí. Pronto. Então, aqui, já está a cotação do dólar. Eu só tenho que ver por que ele deu esse erro aqui. Base E1. Ah, tá. Base E1 aqui não tem a base E1. A gente já vai arrumar isso aqui agora também. A base E1 tinha outro valor. Você acha que eu vou montar aqui? Vamos criar um outro campo aqui. Vamos clicar ali com o máximo. Abre parênteses. Não precisa, né? Eu estou deslocando esse ali. Na verdade, eu não devia deslocar aqui ali. Eu deveria deslocar essa célula B, só isso. Pronto. Deixa eu dar certinho. Cotação do dólar em 31 de 3. 3,5935. Então, perfeito. Tá? Então, é isso. Então, ele vai pegar e vai montar aqui da mesma forma. Ele concatenando aqui, né? Sempre com em comercial. Daí, se você quiser um texto fixo, você vai usar aspas duplas. Depois, mais em comercial, né? Para compilar, para juntar com outras fórmulas que você quiser. E aqui no texto, eu estou usando de novo. Para usar os dados de deslocar aquele campo de valor. Em quantidade de linhas, 4. E formatado aqui, com esse formato, tá? Formato de valor. Ok? Então, a gente pode falar sobre essa função texto, que é bastante interessante. Então, tudo que a gente precisa agora para montar o nosso gráfico, já está pronto. Esse é o nosso principal trabalho, era esse. Tá? Agora, vamos criar o nosso gráfico. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?